Eu comecei tocando bateria lá em Caruaru, né? Fomei uma banda de rock lá com Junio Barreto, no começo dos anos 80 E a gente passou anos com essa banda tocando, até que em 2004 eu vim estudar aqui em CIF Em 2004 não, em 84 eu vim estudar aqui em CIF e Junio E essa banda foi transferida de Caruaru para Recife A gente trabalhou muito tempo aqui, chegamos a gravar um LP na época Era a banda Uso Fiquei acho que 10 anos aqui, participei de vários grupos Toquei aqui com a banda Má Companhia, com o Xandinho Barreto na época E voltei para Caruaru em 92 Quando eu voltei para Caruaru, foi aí que eu comecei a pesquisar sobre a música local da minha cidade Caruaru é a cidade no Brasil que tem mais bandas de epífano Pouca gente sabe disso Oficialmente são 13 bandas de epífano Como eu tinha uma escola de música lá, comecei a observar as batidas de banda de epífano Os emboladores na feira, os repentistas E daí eu comecei a estudar mais e conhecer esse tipo de música Aí parti, passei anos tocando na noite né, como baterista E nesse período eu ouvia muito esse tipo de música Mas tinha sempre uma banda de rock que eu tocava E em 2002 eu resolvi sair dessa banda e seguir minha carreira solo Passei dois anos sem gravar, quando foi em 2004 eu gravei meu primeiro disco Gravei lá em Caruaru Na época que eu gravei esse disco, eu fiz o lançamento de Caruaru e fiz aqui em Recife Aí resolvi voltar para Recife e ficar aqui Apesar de adorar Caruaru, a minha cidade Mas aqui é mais fácil de trabalhar com música do que qualquer cidade do interior né Então eu resolvi morar em Recife Então há 10 anos, carreira solo Trabalhando com ritmos nordestinos, principalmente ritmos pernambicanos Mazuca, frevo, samba dilatada, coco que é a base do meu trabalho E de dezembro passado eu lancei meu segundo disco No meu solo a cultura é bem mais forte Porém poucos dão ouvidos a ela Não se abre porta nem janela Quem está no sul não conhece meu norte Se hoje canto repento e não foi sorte Fui nas feiras e praças conhecer Com poetas e violeiros a aprender como é que se bebe nessa taça Não me peçam jamais que eu dê de graça Tudo aqui que eu tenho pra vender